Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje trago um lançamento da Avon. O Her Story da Avon. Olha a caixinha dele. É um eau de parfum de 30 ml. Olha gente, já usei isso tudo. Ele chegou aqui por agora e já usei bastante dele. Aqui diz que ele é um madeira floral. E a segunda que eu achei tão legal, olha, veio a pirâmide olfativa. É legal pra gente, facilita bastante. Então aqui diz que na nota de topo traz a vigorosa pimenta bourbon, na nota de corpo a nobre flor de íris e de fundo o vibrante patchouli. Eu tô até com ele aqui, mas eu vou aplicar ele no outro braço. E o que eu posso dizer, gente, desse perfume? É uma fragrância bem gostosa, até me surpreendeu. Por não ver aquele perfume que a Avon tava lançando ultimamente. Aqueles perfumes bem frutazinhos, bem, né? Bem assim, que não tinha nada de interessante, né? E esse não, esse bem é um perfume agradável, feminino. Achei um perfume delicado, gente. Bem delicado, assim. Quem gosta de um perfume mais... Eu não diria que ele é tão intimista, mas nessa vibe assim vai gostar. Ele não é tão intimista, não, mas também não é um perfume de chegar chegando. Ele tem... Ele é prevalece mais o floral. Eu não sinto, assim, madeira. Ele tem um leve amadeirado, bem discreto. Nada assim que, sabe, bem... Bem mesmo discreto. Ele é um perfume bem discreto, gente. Já, como eu falei, eu usei isso aqui, foram duas vezes eu usei essa quantidade desse perfume. Então, é um perfume que, né, você vai ter que exagerar nas borrifadas pra ele ter um desempenho bom. Ele durou na minha pele? Durou, gente. Até que durou mais intimista, sabe? De uma forma mais... Ele ficou mais rente à pele. Depois de que uma hora ele já tava mais rente à pele. Mas durou umas quatro horas, né? Projetar... Ele projeta assim, não escandalosamente. Ele projeta moderadamente. Uma fragrância gostosa? Gostosa. Valeu a pena, gente. Paguei baratinho nele. Não lembro quanto foi. Me foi ver se eu falei... Vejo aqui. Ah! Paguei R$36,00 nele. Como revendedora, né? Claro. Na revista... Não tô com a revista aqui, ó. Tô com a revista do revendedor. Mas, assim, paguei R$36,00 nele. Valeu a pena, sim. Mas, assim, é aquele perfume que você tem que caprichar nas borrifadas. Né? É um perfume, assim, fixa e projeta bastante. Mas, né? Eu acho que aqui com mais duas usadas, ele acaba, né? Eu acho que é um perfume perfeito, gente. Perfeito pra trabalho, né? Pra aquelas ocasiões que você não quer incomodar ninguém. Você quer um perfume que tá cheirosa. Que tá com aquele cheiro elegante. Feminino, delicado e que não vai incomodar, não vai incomodando ninguém. Perfeito. Principalmente pra mim, a gente trabalha. Eu acho ele perfeito. Um perfume muito bom. Vale super a pena. Pra mim, valeu a pena, tá? Vocês sabem quando eu não gosto, quando o perfume da Avon nem agrada. Eu acho que não vale a pena que eu falo. E esse pra mim valeu a pena. Se acabar esse e vier em outra promoção assim, eu posso comprar novamente, sim. Gostei, mas já avisando. Se você está esperando uma bomba, se você quer uma bomba, você não vai achar que não. Gente, é um perfume bem gostoso, bem feminino. Pra quem curte essa vibe de perfume mais delicado, mais gente à pele. Perfume que não projeta tanto. Tem gente que gosta, né, gente? Que bom, né? Tem perfume pra todo mundo. Então, é isso, gente. Eu tenho que falar sobre esse perfume, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.